Aqui é o Pikachu, pras novinho eu vou mandar DJI das ES, das ES pros baile porra Das ES pros baile porra Quem tá barulhando as favelas de porta a porta é o DJ Breninho porra O brabo da cachurrada Aqui é o Pikachu, pras novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedas Porra da você, dá a sua, deixa quem quiser Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Porra da você, dá a sua, deixa quem quiser Quem quiser Quem quiser Quem quiser Quem quiser Quem quiser Falar Esse é o canal do Bailão O Sexta Em Ilion Baby Ao baile Do Ili O Que 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 Música 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 Aqui é o Pikachu, pras nove eu vou mandar Música Atenção, você que está em Elioque, bem-vindo ao Vale do Ilima Quem quiser falar, tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você é sua, deixa quem quiser falar, tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você é sua, deixa quem quiser, quem quiser, quem quiser, quem quiser, quem quiser falar